Uma das dúvidas mais frequentes e interessantes a respeito do Espiritismo, das pessoas que chegam e começam a se interessar por ele, é a respeito das colônias espirituais. A mais famosa das colônias espirituais foi descrita no livro Nosso Lar, de Chico Xavier. Quem conta essa história é André Luiz. Mas depois desse livro, nós tivemos inúmeras descrições a respeito desses locais onde vivem os Espíritos. O que o Espiritismo vai nos explicar a respeito disso é que o mundo espiritual é muito diferente do que se tem ensinado durante milhares de anos nas religiões e na metafísica. No passado, acreditava-se que haviam lugares circunscritos para aqueles que foram bons e para aqueles que foram maus, determinando isso como sendo o lugar do inferno e lugar do céu. Então, o local para onde você fosse enviado depois da morte seria ou as delícias do céu eternas ou o sofrimento eterno no inferno. Isso causava muito medo nas pessoas, né? E elas obedeciam de toda forma para que não tivessem esse castigo. O que o Espiritismo veio nos esclarecer é que o mundo espiritual, que é o mundo dos Espíritos, é um mundo paralelo a este. E nós vivemos nesse outro mundo com um corpo, como vivemos nesse aqui, com esse corpo físico que todos nós temos. O corpo que nós vivemos no mundo espiritual chama-se perispírito. Esse foi o nome dado por Kardec para entendermos essa questão. Então, existe um corpo que se vive no mundo espiritual que é o corpo dos Espíritos e o corpo que vivemos aqui nesse mundo físico. A característica de todos nós, aqui encarnados nesse mundo, é de que nós estamos vivendo em dois lugares ao mesmo tempo. Nós estamos com o corpo físico vivendo aqui, nesse planeta, e com o corpo espiritual nós estamos no mundo espiritual. Quando dormimos à noite, nós nos separamos do corpo físico e vamos para o mundo espiritual. Então, nós estamos em vida, vivendo em dois ambientes ao mesmo tempo. No momento da morte, nós abandonamos o corpo físico e continuamos no mundo espiritual. Aonde? No local onde vão estar os nossos conhecidos, os espíritos mais próximos, todos aqueles com que, no decorrer das encarnações, a gente vai tendo convívio aqui no nosso planeta onde vivemos. Então, a colônia espiritual, em verdade, representa o local onde vivem os espíritos que têm afinidade e convívio. E ele vai ser diferente de acordo com os gostos, o interesse, os hábitos e as ideias daqueles espíritos que vivem em conjunto. Se nós formos para um local onde se encontram os hindus que morreram, eles vão ter hábitos ligados à tradição deles e assim por diante. Então, o mundo espiritual é muito rico, vasto, e o que determina o local onde nós vamos estar é a afinidade, a afinidade que nós temos com os espíritos com os quais convivemos. Então, é interessante dizer, nós não vamos para lugar nenhum quando morremos. Nós vamos permanecer no lugar que já estamos desde já, que já estávamos antes de encarnar. Então, o conjunto de nossas ideias e nossos interesses vão mostrar quais são as afinidades que temos e com quem vamos conviver depois da morte. Ok.